Boa tarde pessoal, então, essa é a GE da minha sogra, tem 7 anos, veio aqui pra casa porque estava com problema. Vou colocar no nível alto, vou pôr encher. Já trocou todas as placas, já trocou rolamento, já trocou rolamento, já trocou placa, enfim. E agora parece que está vazando de novo. Uma carga de toalha. Assim que estiver cheia, eu volto. Bom, vai começar a lavar. Um pouquinho de sabão. Cabia mais uma ou duas toalhas, mas eu acho melhor não arriscar porque ela está meio bugada. Um pouquinho de sabão. Tchau, tchau. 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 Eu vou pausar. Assim que ela parar de agitar e drenar essa caixa d'água inteira, eu volto para filmar a primeira centrifugação. Drenou. Eu passei para o nível médio para fazer o enxague porque achei que ficou muito alto o nível. Tchau. 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 Tchau . Assim que ela encher, eu coloquei no nível médio, então assim que ela encher para o enxague eu volto. Tchau. Tchau. Nível para o enxágue. Nível médio. Destravando. Música Eu vou adicionar um pouco mais de água e já volto. Acho que já está bom de água, ela vai destravar de novo. Eu vou adicionar um pouco mais de água e já volto. Eu vou adicionar um pouco mais de água e já volto. Eu vou adicionar um pouco mais de água e já volto. Eu vou adicionar um pouco mais de água e já volto. Eu vou adicionar. Na hora que ela começar a centrifugação eu volto. Bom, vai começar a centrifugação. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 É pessoal, é isso aí. Só para lembrar como a lavagem dessa máquina é ruim misericórdia. Eu vou fazer um extra dentro desse mesmo vídeo na LG. Já já eu mostro ela. Então, para finalizar as toalhas, eu coloquei aqui na LG para fazer dois enxagues. Nível 5. E passar um amaciante. Esse ciclo enxague e estrela colocam um nível a mais de água. Para melhorar o nível de enxague das roupas. É isso aí pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.